Salve galera, beleza? Hawking e Minaris. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Aberration. Galera, no capítulo de hoje eu vou tentar aqui, né, fazer a trap da Reaper King. Já já é Reaper Queen, né? King é o que vem depois. Então galera, eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês onde eu tô. Eu botei até uma bolinha ali, é mais ou menos nos 70, 74. Eu vou mostrar por que é que eu peguei esse local. Aqui pra frente tem alguns pontos específicos onde spawn a Reaper King. Ah, Reaper Queen. Eu peguei aqui em Minaris Queen. Beleza? E eu vou tentar trazer nesse ponto porque se eu tiver alguma dificuldade eu consigo jogar ela no Rio de Elemento. Então isso é uma vantagem muito grande pra gente. Então beleza? Eu vou fazer uma construção aqui, eu vou acelerar ela, né? Deixar sem o áudio. Pra vocês verem aqui mais ou menos como é que eu vou buildar. Deixa eu falar que eu não fiz muitas vezes essa build, então também é uma novidade pra mim. Mas se curtirem aí, comecem a usar. Não sei, vê aí se vocês curtem, beleza? Então bora lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto